Antes da abertura da primeira conferência mundial sobre o desenvolvimento de sistemas universais de seguridade social, ministros brasileiros participaram de um debate. Todos apontaram que a seguridade social foi estabelecida como lei no Brasil pela Constituição de 88 e é dividida em três eixos, direito à saúde, assistência social e previdência para todo o cidadão brasileiro. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome defendeu que garantir direitos não é fazer assistencialismo. Temos que ainda superar a ideia de que a assistência social se confundindo com assistencialismo, com favor, com benemerência, com clientelismo e com todas as formas de subalternidade da população que tem o absoluto direito de ser protegida, de ser acolhida, de ser orientada e de participar do processo de construção de riqueza e de serviços públicos de qualidade em nosso país. Com representantes de 80 países no encontro, a ideia é trocar experiências e analisar os diferentes sistemas espalhados pelo mundo. Discussão que conta com a participação da sociedade civil. Aqui temos uma outra proposta que se materializou no encontro entre governos e sociedade civil para discutir um tema que na sua própria formulação como conferência já aponta uma intenção política, pois este é um encontro político, esta é uma conferência política. E foi um reconhecimento político o que fez o ministro da Saúde afirmar que o modelo brasileiro de saúde pública, o SUS, aproveitou experiências de Cuba, Canadá, Itália e Reino Unido. José Gomes Temporão ainda destacou que o Brasil não acompanha outros países quando o assunto é o financiamento do setor. Participei recentemente de um seminário organizado pela Organização Mundial da Saúde em Berlim sobre o financiamento do sistema de seguridade social e fiquei muito preocupado com o que assistir lá. O Brasil discorda radicalmente na cobrança de taxas ou no copagamento do usuário por parte da população como uma maneira de contenção de demanda. Essa não é uma maneira adequada de enfrentar o desafio do financiamento.